O final de semana teve bola rolando, estreia do futebol piauí na Copa do Nordeste. O Fluminense recebeu o CSA de Alagoas e dentro de campo ninguém quis marcar. O Fluminense estreou na Copa do Nordeste, estreou em casa no estádio municipal Lindolfo Monteiro. O jogo que aconteceu no último sábado às 15h30 não recebeu um público esperado. E em campo, o torcedor que foi ao estádio não viu os gols. O placar foi de 0 a 0. O Fluminense até que tentou abrir o placar, mas a defesa da equipe alagoana estava sempre atenta. Nos contra-ataques, o CSA tentava furar o bloqueio da equipe do Fluminense. Sendo que o Fluminense estreando numa competição nacional como a Copa do Nordeste, uma das mais importantes do futebol nordestino, pela primeira vez estreou bem. Empatando dentro de casa e conquistando um ponto, diante de uma equipe que vem em busca de uma vitória fora de casa, para voltar com os três pontos na tabela de classificação. Mas quem se deu bem mesmo foi o Fluminense, que agora já muda a chave e já visa o campeonato piauiense. E o placar final foi de 0 para o Fluminense, 0 para a equipe do CSA. Olha, está aí o placar de 0 a 0 e logo após essa partida, o técnico do CSA detonou a situação do gramado do estádio Lindolfo Monteiro. O jogo começou intenso dos dois lados, apesar do forte calor que é aqui. Que a gente possa pegar campos melhores, nós estamos sofrendo, nós temos aí o único campo que nós jogamos com qualidade até agora foi o campo do Muricy. E é onde que nós conseguimos fazer com que o time jogasse, criasse chances, apesar do campo não ter ajudado. Mas nós podemos melhorar, nós temos que estar fazendo gols, que é aquilo que nos dá vitória. É, fazer o quê? Se o gramado estava ruim e pesado para o CSA, estava da mesma situação para a equipe do Fluminense. Falando do futebol piauiense, ontem teve bola rolando, bem cedinho, logo às 9 horas da manhã na Arena Itacoatiara e a equipe do 4 de julho recebeu o Coriçabá. E lá sabe qual foi o placar? 0 a 0, né? Gol da Copa do Nordeste, 0 para o 4 de julho, 0 para a equipe do Coriçabá da cidade de Floriano. E um ponto que chamou a atenção foi a presença do presidente do Coriçabá, Anderson Camar, no decorrer da partida, ele voltou a jogar, para quem não conhece, Anderson Camar é atacante e dos bons artilheiros, só que hoje ele é o presidente da equipe da cidade de Floriano. Na minha opinião, eu acho que tem que ser separado as coisas. Ou ele vai dirigir a equipe, como gestor esportivo, como presidente do Coriçabá, ou ele vai ser jogador, porque não dá para fazer as duas funções. Fica num jeito complicado, né? Eu não sou fã desse tipo de situação. Para fazer matéria é sensacional, mas para dirigir uma equipe jogando e administrando fica complicado. Eu espero que o Anderson Camar reveja essa situação dentro da equipe do Coriçabá. Se ele vê que lá está presença de atacante, contrate um, tá certo? É melhor você contratar um do que você voltar e se queimar. Essa é a minha opinião. Mas a bola voltou também a rolar à tarde, pela quarta rodada do Campeonato Piauiense. Lembrando que na cidade de Parnaíba, ah, o clássico aconteceu e com casa cheia, com quatro gols. Dois para o Parnaíba, dois para a equipe do River. E aqui em Teresina foi a vez do Autos jogar contra o Lanterna, a equipe do comercial da cidade de Campanhol. E não deu outra, a equipe do Autos jogou e venceu pelo placar de 2 a 0. E agora o Autos, depois dessa vitória, assumiu a liderança do Campeonato Piauí. Só vou passar aqui a classificação, já contando os seis pontos que todos os clubes terão devido à desistência do Ferroviário. Portanto, o líder, a equipe do Autos com 13 pontos. O segundo colocado, o Fluminense, também com 13 pontos. Na terceira posição, Parnaíba com 12. Na quarta, o River com 9 pontos. Se terminasse hoje o Campeonato Piauiense, as semifinais ficariam Autos contra a equipe do River, Fluminense e Parnaíba. Mas não terminou, vamos seguir. Quinta posição, 4 de julho com 9. Na sexta posição, Coriçabar com 7. Na sétima posição, Lanterna, a equipe do comercial com 6 pontos. Os 6, né, que eu falei agora há pouco. Os 3 pontos de ida e os 3 pontos da volta no jogo que deveria acontecer contra a equipe do Ferroviário.